Acompanha comigo, destaques nos lançamentos de cinema e também uma dica imperdível no streaming. Oi, tudo bem? Tô aqui pra falar pra vocês sobre lançamentos de cinema, começando por um imperdível. Tô falando do filme Inverno em Paris, uma obra delicada e ao mesmo tempo visceral, que explora as complexidades da juventude e das relações familiares. A narrativa é dirigida pelo talentoso Christophe Honoré, que mergulha nas emoções caóticas e imprevisíveis do universo adolescente. O diretor é o mesmo de Canções de Amor, estrelado por Luiz Garrel e exibido na competição oficial lá do Festival de Cannes, também responsável por A Bela Jun, Conquistar, Amar e Viver, intensamente, e Quarto 212. Com o Inverno em Paris, Honoré foi indicado nada mais, nada menos do que a três categorias no Festival Internacional de Cinema de Saint-Sebastien em 2022. Nessa nova produção, Juliette Binot, a estrela francesa, é a mãe do jovem Luca, vivido por Paul Kirscher. O garoto, último ano de internato, recebe lá a notícia devastadora da morte do seu pai, que acontece num acidente. O mundo começa a desmoronar, logicamente, ao lado do rapaz e ele busca o apoio no seu meio-irmão, Quentin, vivido por Vincent Lacoste. O Vincent vive em Paris e aí, depois do funeral, eles vão para viver na capital francesa. Lucas aceita esse convite e embarca lá numa jornada de autoconhecimento, amor e esperança. Outra produção, essa para quem gosta de suspense, terror e true crime, é A Garota da Vez. O primeiro longa dirigido por Anna Kendrick, lembra dela? A atriz e cantora norte-americana mais conhecida pelos seus papéis como Becca Mitchell na Escolha Perfeita e Jessica Stanley na Trilogia Crepúsculo. Também você deve lembrar de Rosie Brennan em O Que Esperar Quando Você Está Esperando ou Janet em Marcados para Morrer, Cinderela em Caminhos da Floresta, Alice em Os Caça-Noivas e Stephanie Smothers em Pequeno Favor. Bom, a garota que já fez muita coisa agora decidiu ser a diretora. Essa atriz que agora é protagonista do seu próprio filme, no papel de Sherry Bradshaw, que é uma jovem que sonha em ser atriz em Los Angeles e, com a falta de oportunidades, participa lá do programa de auditório The Dating Game, no qual três homens disputam o seu interesse. É nessa condição que ela conhece Rodney Alcala, que é vivido pelo Daniel Zovato, aquele ator de cinema e televisão de origem costarricense e que mora nos Estados Unidos e que, desde 2012, estrelou filmes do gênero terror. O mais recente foi O Exorcista do Papa. O que ninguém suspeitava nesse filme com a Anna Karen é que ele era um serial killer. Bom, daí pra frente é você esperar o que vai acontecer. Para a garotada tem lançamento também Robô Selvagem, é uma animação baseada no best-seller homônimo de Peter Brown. Esse filme acompanha a jornada da Robô Ross e seus novos amigos, incluindo aquele que ela começa a chamar de seu filho, que é o Bico Vivo. As aventuras acontecem em uma ilha repleta de surpresas e possíveis novas vivências. Tem mensagem, é lógico, e ela é um olhar sobre a importância de descobrir-se a si mesmo. O filme vai construindo uma narrativa entre tecnologia e natureza a partir do roteiro da direção do Chris Sanders, três vezes indicado ao Oscar por Como Treinar Seu Dragão, lá da DreamWorks Animation, os Croods e Little Stitch da Disney. É um dos destaques que tem também no filme, é a voz da vencedora do Oscar, a Lupita Nyong, vista lá em nós e na franquia Pantera Negra. Ela é a voz toda poderosa da Robô Ross. E tem destaque no streaming pra você também. Sugiro Lobos, que tá lá disponível na Apple TV. Pra diversão, vale conferir essa produção que reúne as superestrelas globais do George Clooney e do Brad Pitt, vivendo uma comédia de ação. A direção é de o John Watts, que é um realizador dos Estados Unidos, produtor e roteirista, que ganhou notoriedade ao dirigir e coescrever os filmes com a Marvel Studios e a Sony Pictures, sobretudo aqueles da franquia Homem-Aranha. Em Lobos, o George Clooney interpreta o que seria um solucionador profissional de problemas, contratado pra encobrir o crime que dá início à produção. Bom, ele se depara lá com um segundo solucionador, que é interpretado pelo Brad Pitt. Os dois acham que são únicos na profissão, mas eles são aí dois lobos solitários. Inicialmente, eles entram em desacordo, na verdade, mas são forçados a trabalhar juntos pra resolver essa situação. A produção mostra uma noite aí em que muitas coisas fogem ao controle e eles têm que resolver situações, mesmo com essas desavenças que existem entre eles. É uma dupla que tem que, com astúcia e habilidade, tentar resolver as situações que se dão. O resultado é ação e comédia. E o que se vê na tela é uma química, bem no estilo lendária de dois atores, que vão transformar essa noite desastrosa em uma abertura memorável. Curtiu essa dica? Tem muito mais lá no nosso vídeo completo no YouTube. Quer saber tudo sobre as estreias da semana no cinema e receber dicas de streaming? Então, corre lá pro nosso canal e confere. Curte pra mostrar que você gostou, compartilha com todos os amigos, te inscreve, ativa o tal sininho pra não perder nenhuma novidade. É isso aí. Vai lá, assiste e me fala. Tchau!